Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar algumas dicas pra você montar o seu projeto Rapunzel Eu trouxe alguns produtinhos de cabelo pra compartilhar com vocês São os produtos que eu gosto de utilizar no meu cabelo Sem contar que são produtos bem baratinhos pra você que quer começar o seu projeto Rapunzel sem gastar muito Se você gosta desse tipo de vídeo já deixa bastante like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Bom, vou começar falando do shampoo e eu gosto de ter três opções de shampoos Um eu gosto pro meu tipo de cabelo, então eu uso um shampoo adequado pro meu tipo de cabelo Eu tenho um cabelo normal, ele não é seco nem oleoso, mas o meu cabelo tem química Então eu gosto de utilizar um shampoo voltado pra cabelos quimicamente tratados E aí eu intercalo ele com o meu shampoo de queda, que também ajuda no crescimento E eu também tenho uma terceira opção, que é um shampoo anti-resíduos Que eu utilizo na etapa de reconstrução do cronograma capilar Ou quando eu sinto necessidade de utilizar, né? Ele ajuda a fazer uma limpeza no couro cabeludo Então eu trouxe três opções aqui pra vocês Que eu estou usando no momento O primeiro é esse aqui, de queda Acreditem se quiser, é esse shampoo Guanchuma que eu nem conhecia Nunca tinha ouvido falar dele E eu pesquisei e fiquei muito louca pra testar Inclusive, ó, já usei bastante ele E aqui fala que ele traz resultados em 30 dias 100% da redução da queda 88% de cabelos mais fortes e resistentes E 82% redução da queda Mas eu vou fazer uma resenha completinha sobre ele pra vocês Então eu estou intercalando ele com outro shampoo Que eu estou testando também pra resenhar pra vocês Então eu gosto sempre de usar um shampoo, assim, pra queda de cabelo E o outro shampoo que eu estou utilizando é esse Encorpa Cabelo da Haskell E, gente, estou testando pra vocês, tá? Então vai ter resenha dessa linha completa aqui no canal em breve Eu estava muito curiosa pra testar essa linha Encorpa Cabelo porque meu cabelo é bem fino, ele é bem ralo Então eu estou testando pra contar pra vocês se realmente funciona ou não E outro shampoo que eu gosto de ter é esse aqui É a Masterol Ele é um shampoo de limpeza profunda E ele não agride muito os fios, ele não resseca muito Então eu gosto bastante dele Ele é de carvão vegetal ativado Então eu gosto de ter um shampoo de resíduos pra usar Pelo menos a cada duas semanas Ou quando eu sinto necessidade de utilizar Porque ele faz uma limpeza profunda Agora, pra tratar o cabelo, deixar ele mais forte Pra ele poder crescer saudável Você precisa ter basicamente três produtinhos Eu gosto de ter uma máscara, uma queratina e um óleo vegetal Então, ó, uma máscara que eu indico pra vocês É essa aqui da Novex, Liso de Cinema Eu gosto bastante dela Então não deixe faltar aqui em casa Acabou, já compro outra Inclusive, essa aqui é nova Eu já terminei com outro pote E o legal de ter uma máscara hidratante É que você vai utilizar ela em todas as etapas do seu cronograma capilar E aí você pode, no caso Pra fazer a reconstrução Colocar queratina líquida Ou na máscara Ou diretamente no cabelo Unir esses dois, fazer sua reconstrução Ou pra fazer a nutrição Você pode utilizar o óleo de coco extra virgem Você pode utilizar ele como meditação Então, aplicar ele puro no cabelo Ou também misturar na máscara e fazer sua nutrição Esses três produtinhos são essenciais Pra você começar o seu projeto Rapunzel Então você precisa ter aí uma máscara de hidratação Pra fazer suas hidratações Um óleo 100% vegetal Eu gosto muito do óleo de coco Mas você pode também utilizar o azeite extra virgem E ter uma queratina líquida Pra você fazer suas reconstruções E basicamente o cronograma capilar Se divide em três etapas Nessas três etapas que eu falei pra vocês Que é a hidratação Que vai repor a água dos fios A nutrição Que vai repor os lipídios Que é a oleosidade natural do fio E a reconstrução capilar Que vai te ajudar a repor a massa capilar perdida Por processos químicos e físicos E agora o condicionador Gente, eu gosto daquele condicionador Que você sente que sela o cabelo Porque depois que você trata Lavou, tratou o cabelo Você tem que selar sua cutícula Pra o produto ficar ali dentro do fio Então eu gosto de um condicionador Bem consistente Que sele bem E eu tô amando esse aqui O meu liso muito mais longo Já tem resenha dessa linha aqui no canal Vou deixar no card pra vocês E essa linha é muito maravilhosa Gente, muito mesmo Tanto o shampoo, o condicionador, a máscara Sou apaixonada por essa linha Então eu tô usando Inclusive tá acabando o meu condicionador Eu gosto muito desse condicionador aqui Porque ele é bem consistente Sela bem a cutícula do cabelo Bom, pra finalizar Eu mostrei alguns produtinhos pra vocês Se você por acaso faz escova, chapinha Você precisa ter um protetor térmico, tá? Atualmente eu tô usando esse aqui O corpo a cabelo da Haskell Que ele é um fluido engrossador Com proteção térmica E já adianto, vai Já vou adiantar nesse vídeo Vai ter resenha Mas eu tô muito apaixonada por ele já Ele tem um cheiro maravilhoso Então você precisa Ter aí na sua casa Um protetor térmico O protetor térmico Ele cria uma camada protetora no fio, tá? E aí vai proteger o seu cabelo Do excesso de calor No secador e da chapinha Então é isso, gente Basicamente foram esses os produtinhos Que eu queria compartilhar com vocês São produtinhos ótimos Que eu gosto bastante São produtos com ótimo custo-benefício também E você vai conseguir iniciar Seu projeto Rapunzel Só com esses produtinhos Esses produtinhos que eu mostrei pra vocês São produtos que dão super certo No meu cabelo, tá? Mas você pode adequar Com o seu tipo de cabelo Bom, espero muito que vocês tenham gostado Das dicas de hoje Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Um super beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau